Olhe em volta e seja aprendido Vai se surpreender O mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você vai fugir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade eu só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Só te assino de um fim Não dá para não Não dá para não A nossa casa é espalha Amém